Olá, bem-vindo ao canal do Curta Salto, você que está no YouTube, você que está no Face, bem-vindo à página do Curta Salto. Hoje nós vamos continuar as entrevistas com a diretora e a atriz dos filmes da faculdade desse ano, da ECA. E hoje nós vamos conversar com a Bruna Fracasso e com a Tjellen Reis. A Bruna é diretora do curta-metragem Bem Te Quero e a Tjellen é atriz e participou do curta e hoje nós vamos trocar uma ideia sobre como foi esse processo de produção. A Bruna é diretora do premiado curta Diga Meu Pai Que Estou Bem, que foi o curta-metragem do ano passado, da ECA, que figurou entre os principais festivais de cinema aqui no Brasil e algumas histórias do país também. Bruna, eu queria que você começasse falando um pouco sobre o filme, a história do filme, como você chegou na história que te motivou a escrever. Você que é roteirista também. É, sim. O filme fala sobre uma mulher que só tem um relacionamento abusivo, só que de uma maneira muito diferente, de uma maneira muito delicada, então a gente abriu as portas para novas ideias, porque no começo ele foi bem baseado na casa de boneca da memória, né? Então já era uma das nossas principais referências para escrever o roteiro e depois a gente foi adaptando e eu acho que o ápice do roteiro que é a Salomão, ela veio depois de muito tempo, né? Depois de muita lapidação de roteiro. E ele vem com uma temática bem leve, assim, né? Ele fala sobre um tema adulto, só que de uma forma bem leve para que adolescentes permitam se conhecer melhor, né? E desenvolver umas ideias diferenciadas sobre o tempo. A Thielen interpreta Salomão. A Thielen é um dos talentos mais prominentes do teatro saltense. Já dança, canta, atua, faz de tudo. Já interpretou vários personagens do teatro. Trabalhamos muito já juntos e eu queria que você contasse para mim, queria que você explicasse a Salomão, do seu ponto de vista, o que é a Salomão e como foi interpretar Salomão no cinema e sendo a sua primeira atuação no curta-metragem. Olha, por ser a minha primeira vez no cinema, foi uma coisa muito nova e muito bacana. Sem contar o acolhimento da equipe do pessoal que foi, gente, abato. Vou levar uma experiência amada para o resto da vida. E assim, a Salomão é sentir muito, né? Porque eu não estava vendo nada mesmo. Então é sentir demais. E é muito complicado explicar ela, porque ela é muito consciente, não é suficiente da Melzinha. A Mel é a atriz que interpretou a Val no filme. A Val não é a sua atriz principal, né? Exatamente. A pessoa que leva a história para o público. Então é como se a Salomão fosse uma outra parte da Val, né? Como foi, então, o processo de construção da máscara, de competição da máscara? Tá? Então, quando a gente começa pelo roteiro, que ela, nas primeiras versões, não existia a Salomão Pessoa. Então era só as falas, né? A Cristina of War. E eu quis humanizar mais, né? Pediram para humanizar mais a personagem. Mas é melhor do que humanizar se você colocar o corpo de uma pessoa, né? E quando eu falei isso pela primeira vez para os produtores, eles ficaram em choque. Eles achavam um absurdo, eles achavam que não ia dar certo, que eu estava me enlouquecendo. Então eles falavam, não, não sei, não tem pressão. Eu também achei, porque eu estou na equipe, não falando até agora, mas eu trabalhei com eles todos. Todo mundo achava um absurdo. Sim. E aí eu contava para as pessoas, pessoas falavam, nossa, não, mas isso é loucura, não sei o que você está fazendo. Não, eu achei que é o modo mais divertido da gente trazer o tema importante, né? E o que eu percebi na sua direção, eu acho isso importante, é que você deixa o ator lindo para poder criar também. E essa criação é sempre rica quando vem de um ator que é criativo e que conhece a personagem. Então eu acho que a Thiele contribuiu muito. Muito. Não só da Thiele, mas a Thiele, a Elis, a Amanda, o Ju, os segurantes, todos contribuíram muito para a qualidade dos filmes, justamente porque você deixou eles ali. Essa abertura de expressão, né? Do improviso. Então é muito importante a gente se deixar levar um pouquinho o que eles falam, a gente sentir o que eles estão estudando. Porque também são pessoas, né? São pessoas que agregam muito. Então a gente tem que ter esse carinho a mais com o ator. Sim. Maravilhoso? Sim. Então eu quero convidá-los para assistir ao curta-metragem Bem Te Quero, direção da Bruna Fracasso, e com grandes atores do Teatro Saltense, grandes atrizes do Teatro Saltense, no Festival Curta Salto, nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2018, na Sala Palma de Ouro. É isso, gente. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.